A gente tem jovens com 18, 25 anos que têm uma mentalidade digital Uma mentalidade política e social e econômica completamente diferente O que permite o nascimento de uma nova sociedade, de uma nova cultura Tatarse é uma plataforma de crowdfunding Se a gente aportuguesar ela fica financiamento coletivo E a ideia por trás do financiamento coletivo é muitas pessoas colaborarem A partir de pequenas quantias, a partir de 10 reais Para viabilizar financeiramente um projeto No Brasil tinha muita gente boa com ideias criativas Mas o que travava às vezes ela para poder tirar esses projetos do papel Era recurso financeiro e muitas vezes nem era tanto recurso assim O Catarse é relevante para o ecossistema da economia criativa no Brasil Porque ele rompeu com a tradicional forma de captar recursos para projetos Até então existia somente a possibilidade de você pedir a bênção no setor público Ou pedir a bênção no setor privado e conseguir recursos para os seus projetos Às vezes eles terminavam trabalhando mais para garantir as contrapartidas do investidor Do que para entregar para as pessoas aquilo que ele se propunha como sonho de vida Essa forma de financiamento coletivo que a revolução digital trouxe Mas que foi muito bem empacotada pelo Catarse Garantiu uma audiência interessada e comprometida Em ajudar a viabilizar projetos que de certa forma Rompiam com certos modelos tradicionais de produção Sempre estive na rua pintando, fazendo esses protestos, esse grafite papo reto Colocando mensagens E sempre gostei de utilizar diversos suportes da rua Mobiliários urbanos além dos muros Numa dessas, até procurando novos lugares para pintar Também tinha a história do Cidade Limpa, que estava apagando muito grafite E eu, na atividade, pintando Até que um dia eu estava pintando um viaduto E pedi licença para o catador, que ele, que era ali o morador Aquela casa é a dele Que eu ia pintar o viaduto Se ele podia Eu pintei, ele curtiu Aí eu resolvi pintar a carroça dele também E não parei mais depois daí, porque eu vi que eu ganhei um sorriso dele Vi que minha arte entrou num novo suporte que é móvel Então, o que eu escrevi na carroça dele começou a circular a cidade inteira Vi que a prefeitura não podia apagar o meu grafite na carroça porque era um patrimônio dele Todo catador que eu via, eu parava e pintava E depois comecei a procurar os lugares onde eles estavam Nos ferrovelhos, nas cooperativas Foi uma verdadeira imersão no tema O que a gente aprende de reciclagem na escola é muito limitado A gente aprende lixinho colorido e tal Mas, na verdade, na prática é muito diferente Quem que vai apoiar catador na rua, em situação de rua, público vulnerável Empresa não vai apoiar, prefeitura não apoia Ninguém dava a mínima para os catadores Então, foi algo que eu falei, se eu não fazer de modo independente, eu não vou conseguir fazer Então, eu falei, preciso financiar essa ideia E comecei a construir algo maior que tivesse a colaboração de todo mundo Em 2012, ele entra em contato com a gente A gente conhece o Mundano, fica amigo do Mundano E a gente, junto, bola uma campanha para poder fazer um mega evento Que ele deu o nome de Pimp My Carroça Então, a gente colocou como desafio reformar, pintar e colocar os índios de segurança Em 50 carroças Na ideia do pit stop, né? A carroça entra de um lado para ser completamente reformada, pintada Colocado materiais de segurança, fitas refletivas Espelho retrovisor nas carroças, pintar, reformar E, do outro lado, o catador vai passar por um dia ali De tratamento médico, de corte de cabelo, massagem, almoçar No primeiro crowdfunding que o Pimp fez A gente pediu 38 mil reais E arrecadou mais de 63 A gente fez uma carrociata A gente financiou a carrociata Aí eu lembro da CT me ligando Ó, não vai ter carrociata Não, não pode Vocês não têm autorização Falei, meu amigo As carroças estão todo dia andando aí na rua Vai ter carrociata Você pode botar bloqueio Nós vai atropelar E nós fez a carrociata Foi lindo Então, assim Tudo isso que virou para uma carroça É muito para uma ocupação do espaço público Mas a gente usa a tecnologia, justamente A internet, para ecoar o que a gente está fazendo Para pressionar as autoridades Então é uma ferramenta muito importante Tanto quanto o spray também, né? Sim Esse é o telefone do sucesso A ideia do Catarse surgiu a partir de uma vontade De querer fazer algo De empreender De lançar alguma coisa A gente queria lançar qualquer coisa Um boteco que vendesse suco na frente da faculdade Chegamos a pensar até vender biquíni na Europa A gente antes se juntou com o Daniel Lá em Porto Alegre Que era um desenvolvedor de software E a gente, junto com ele Lançou um blog Para poder falar sobre crowdfunding aqui no Brasil E aí, ao falar Começar a falar sobre crowdfunding aqui no Brasil O Rodrigo e o Thiago Chegaram até o blog E a partir disso A gente começou a se falar E se juntou Antes mesmo De se conhecer pessoalmente A gente se juntou por Skype Essa possibilidade de que apenas, sei lá 30 pessoas 100 pessoas 45 pessoas Viabilizem um produto cultural Um produto de empreendedorismo Ou qualquer tipo de iniciativa Configura uma maior diversidade Onde você pode ter pequenos grupos Podendo viabilizar mais ideias E assim você ganha potência de diversidade nesse mercado Ao invés de você ter só um artista Movimentando milhões de pessoas Então você gera um pouco mais de variedade mesmo De maiores possibilidades No Catarse a gente opera num modelo que a gente chama de tudo ou nada Então naquele tempo Ou o cara arrecada o valor da meta dele Ou mais E recebe o dinheiro Ou se isso não acontecer Todas as pessoas recebem o dinheiro de volta Primeiro, ele é transparente Porque eu falei Que eu ia fazer Uma determinada coisa Eu ia lançar um determinado CD Numa determinada qualidade Eu ia lançar um livro Com um determinado papel Com uma determinada capa E eu para isso Eu precisava de 30 mil reais Então isso foi pactuado Entre todas as pessoas ali Como uma promessa pública De que aquele livro vai ser entregue E para ele ser entregue naquela qualidade Ele precisa daquele valor A gente já teve mais de 3.500 projetos Que passaram pela plataforma Sendo que 1.800 atingiram a meta de arrecadação E foram viabilizados Levantando mais de 30 milhões de reais Para esses projetos É uma das principais maneiras Para desafogar toda uma base de criadores De pessoas experimentando Querendo fazer coisas novas Os projetos eles entram no site Porque eles precisam de recursos Para serem financiados Para serem viabilizados Mas muito do que o financiamento coletivo gera São as relações entre as pessoas A comunidade que você consegue Trazer em torno do seu projeto Da sua causa No mesão 16 hackers trabalhando Durante a viagem inteira A madrugada comendo A conexão rolando E os caras lá codando Salve o 3G Uma das ideias é pegar a galera Colocar no ônibus A gente vai Para uma praça No município O pequeno município Sempre tem uma praça A gente sobe no coreto Pega o megafone E fala assim É o seguinte A gente quer saber Qual é o maior problema Dessa cidade Eu não sei Mas vocês que moram aqui Podem saber Porque isso tem a ver Com o empoderamento das pessoas Quando as pessoas Sacam o que elas são capazes De fazer E que não precisam pedir Permissão para ninguém Isso é um avanço Que o ônibus hacker Quer trazer Vamos chegar E tomar a cidade de assalto Vamos fazer ao mesmo tempo Oficina de lei Oficina de software livre Oficina de audiovisual Vamos discutir em praça pública Vamos fazer debate E chamar as entidades De organização social Vamos construir blog Pô A zona de dinheiro da cidade Vamos fazer blog O museu da cidade Pô Vamos lá Como é que os museus Podem usar a internet A escola pública Invasão total E absoluta Um grupo pequeno Curtindo aquilo que eles gostam Pode ter mais qualidade Do que 50 milhões de pessoas Curtindo algo Que assim Que talvez eles nem tenham Se engajado Eles não tenham nem se envolvido Com aquela produção Com aquela criação Da forma como esse grupo de 50 Se envolveu desde o começo Participou do processo de criação Viu a coisa ser gerida Eu sou o criador do projeto Caí no Brasil Que é uma proposta De mapeamento De práticas educacionais Inspiradoras Escondidas pelo país E eu falei Nossa, imagina só Se eu conhecer Escolas e projetos Que fazem a diferença Na educação Públicas ou privadas Tradicionais Ou não tradicionais O que importava Que tivesse Alguma coisa diferente Ano passado Eu resolvi Sair do emprego Sair de São Paulo Pegar um ônibus E viajar por 58 cidades Pelo país Para conhecer as realidades brasileiras E conhecer escolas Projetos E histórias de pessoas Que realmente ensinassem Coisas novas para a gente Ou relembrassem a gente De outras coisas em educação Eu podia conseguir a verba De outras maneiras Mas eu entendi Eu falei Cara, a viagem foi feita Por pessoas, sabe? Foram as pessoas que me indicaram Gente para conversar E escolas para visitar Pessoas que me chamaram Para cafés Pessoas que me recepcionaram Então eu falei O Catarse vai mostrar Um pouco isso Que Trezentas e duas pessoas juntas Podem fazer um livro Então o que mais Elas podem fazer? Elas podem fazer muita coisa O crowdfunding hoje Virou uma coisa Que eu não sei você Mas eu recebo Duas, três vezes a semana Alguém falando Olha, estou fazendo uma coisa Contribui, colabora O que você acha? E eu acho super bacana Mas assim O crowdfunding não é necessariamente Uma vaquinha entre amigos A ideia do crowdfunding É você conseguir aproveitar Talentos e possibilidades dispersas Para o investimento Em alguma coisa Que você acha que faça sentido Mas isso não significa Passar a sua conta para o vizinho E sim propor aquilo Também com uma possibilidade De investimento A Sony tem utilizado Crowdfunding Para financiar jogos De videogame Em valores de milhões De dólares Você pega os Estados Unidos Tem até crowdfunding Para o setor imobiliário Você entra como mini cotista De vários empreendimentos Em Wall Street Eu acho que a gente precisa Aproveitar de uma forma Um pouco mais séria E talvez mais ladina As oportunidades Inclusive de financiamento Como é que a gente consegue Dar nó em pingo d'água Para gerar outros modelos De remuneração Em cima daquilo que eu estou fazendo Eu não sei se vocês querem saber Rodrigo e Thiago Porque daí a gente vai ter Essa feira para Brasília Eu e o Caruso Que tem Vai ter uma audiência pública Da Câmara dos Deputados Comissão da Cultura Para discutir crowdfunding É discutir o que é Ser regulamentado Dentro desses parâmetros Para que isso seja possível Como isso se coloca Sem que isso interfira Principalmente para os criadores Não burocratize a vida Dos criadores excessivamente É importante manter Essa agilidade no modelo É muito importante O governo chegar Nesse ambiente ainda experimental Ainda muito novo Ainda frágil De maneira muito cautelosa também Qualquer burocracia extrema Que venha do governo Para esse ambiente Pode ser extremamente prejudicial A agilidade A flexibilidade E a efervescência Que essa maneira De viabilizar ideias Está gerando no país Startups Elas são empresas Que operam Num terreno de incerteza Da ousadia De ir para esse lugar escuro Que ninguém sabe exatamente Como é que vai operar E como é que vai funcionar Ela faz parte Um pouco do nosso dia a dia As descobertas Elas são tão incertas Quanto era Na Vamos dizer Na era das navegações O que nasce Como curiosidade Ou como Brincadeira Passa a se tornar Um negócio Ele gostava Ele já fazia isso Com os amigos na escola E ele decidiu Pegar o celular dele Abrir o celular dele No quarto E gravar os comentários Que ele tinha E as ideias que ele tinha A respeito de alguns jogos Ele subiu Ele subiu esse vídeo Na internet Em uma plataforma De distribuição de conteúdo E alguns anos depois A Disney Um dos maiores grupos De entretenimento do mundo Adquiriu A network A rede que cuida Dos canais Que ele faz parte Por 800 milhões De dólares 800 milhões De dólares Por um projeto Nascido no quarto De um jovem Na Suécia Que passa a ser Referência de modelo De negócios Para o mundo inteiro A gente dá um exemplo básico Você pega a China A China nos últimos Vários anos A gente tem Grandes aberrações De completa Total ditadura Com relação aos direitos humanos Até efetivamente Utilização das pessoas Como uma fase 2 Da revolução industrial Mais macabra A China já incorporou No seu plano Quinquenal A ideia de que Hoje ela tem Uma base de pessoas Tão bem formada Do ponto de vista De educação Que ela consegue Fazer uma mudança Então ela colocou Que ela vai passar Do made in China Para o created Ou designed in China Porque o valor agregado Vem do criar Não vem do executar Parte da produção Mais básica da China Inclusive começa Em alguns casos A ser terceirizada Para os países vizinhos De mão de obra Mais barata E você pega O plano 2030 da China O que ela entende Como grandes linhas estratégicas De economia e desenvolvimento Investimento em TI Mega super top avançada Da economia quinária E para frente Manufatura de ponta Novas energias Tecnologias limpas Ou seja Tudo aquilo que a gente Atribui a uma escandinávia Da vida A China quer ser amanhã E para fazer isso Como é que ela dá Essa mudança Então ela tenta investir Efetivamente Em uma educação Que seja Pelo menos De base Da massa E aquela Meia dúzia Do circuito Elizabeth Arden Vai fazer Os mais diversos cursos De capacitação Dentro e fora da China Se critique ou não O que a China está fazendo Essa é uma estratégia De governo Eu queria saber qual é a nossa Meu sonho sempre foi viajar Chegou um determinado momento Que eu pedi demissão E fui tirar um tempo sabático Que eu queria fazer da vida Esse tempo acabou sendo Quase quatro anos Que eu passei por mais De cinquenta países E o jeito que eu encontrei Para viajar mais Gastando menos E tendo mais experiência Foi voluntariando Para os lugares Ao longo do caminho Então eu trocava Algumas horas Das minhas habilidades Para hospedagem Então eu já fui Professor de surf Líder de pub crawl Ajudei na recepção Marketing Enfim Uma série de coisas Que eu fazia E não pagava pela hospedagem Nem café da manhã E no final Eu estava fazendo isso Na Califórnia E lá o Eric Que é um dos meus sócios Ele era o gerente De um hostel Que usava Cem por cento De ajuda voluntária O Worldpack Ele vem de uma geração Agora Que o Hugo está falando De uma cultura Que vem crescendo Cada vez mais Uma transformação Nós somos parte Dessa transformação Então a gente conversando lá Eu tendo tido Essa experiência Em vários lugares do mundo Ele tendo gerenciado Centenas de voluntários A gente conversando Por que não fazer isso Para mais gente Foi quando eu resolvi Sair do hostel Para poder me dedicar Cem por cento Ao projeto E a única coisa Que a gente tinha Era uma van Então a gente morava Numa van E trabalhava De internet de café E era legal Porque tinha um coffee shop Aqui com internet A van ficava aqui E aqui era praia Então a gente conseguia Até surfar No final do dia Ele é um site Onde qualquer pessoa Do mundo Consegue se cadastrar Encontrar lugares Propriedades Hostels Ecovilas Pousadas ao redor do mundo Onde você consegue Ajudar algumas horas Por semana Em troca de hospedagem Café da manhã O host Entra na plataforma Faz um cadastro Ele coloca basicamente O propósito Da localização Porque a localização Tem um propósito diferente Existem hostels Que são party hostels Hostels mais de festa Existem comunidades sustentáveis Com a tecnologia Você consegue atingir o mundo inteiro Então a gente atingiu Mais de 100 países Em menos de dois anos É um momento Extremamente entusiasmante Em que novas possibilidades Estão sendo descobertas O tempo todo E que nascem Da liberdade Que jovens têm Hoje De Ao terem acesso A conexão E a outras referências Fora da caverna Permitem inovações Que a princípio Pra alguns Poderiam ser consideradas Loucura Quando eu decidi Deixar o Brasil Eu pensei Em uma viagem De volta ao mundo Eu não quero viver Na correria De passar um, dois, três dias Em um lugar E ir pro próximo Destino Então fui lá No Road Packers Portugal Uma possibilidade De ter pessoas De outras culturas Que podem trazer Uma mais bolia Pro hostel Tem outras experiências Também Podem ter De estar Normalmente São pessoas Que viajam E portanto Podem trazer Experiências Diferentes De outros locais Que nos podem sugerir Que podemos implementar E tornar Tudo mais rico Atualmente Eu estou com Três Três World Packers Uma de férias Voltou pra cidade Já volta logo mais Já Compensa tanto Que já estou pensando Até em Construir um quarto Só pra World Packers Aqui Eles dão um banho Assim Muito funcionário Que eu já paguei Na vida aqui dentro Aqui Eu e a outra menina Que também é World Packer A gente faz de tudo um pouco A gente rega planta Leva o bud Que é o cachorro Pra passear Não é aquela economia Que você está falando Direto com dinheiro É experiência É algo que você Não encontra em qualquer esquina Não é um troco Que você pega ali Entendeu? É uma coisa que É uma vivência Muito intensa Eu super me envolvo Com esse tipo de economia E acho que é um futuro Muito interessante Que eu estou super dentro O que a gente fala É o que a gente está entrando Na era da economia Das habilidades Então você não precisa mais Ter um acúmulo De renda Ao longo da sua vida Pra você se aposentar E ser feliz depois Você pode usar As suas habilidades Ao longo da sua vida E garantir esse fluxo Da rede Eu posso ser um Lidro de pub crawl Eu posso ser um Professor de surf Um recepcionista Mas eu preciso Ter mais aquilo Posso ser diferentes coisas Aspectos ligados A criatividade Eram considerados Coisas de malandro Coisas de vagabundo Pais ficavam Muito assustados Quando filhos Manifestavam o interesse De trabalhar Em áreas criativas Então sem dúvida Nenhuma hoje Os jovens Têm muito mais Liberdade de escolha E de referência De modelos Sobre profissões Ligadas à economia criativa Do que existia Na década de 60 Então não adianta você Forçar hoje Um jovem que saiu da faculdade A ter um trabalho chato E colocar o dinheiro Como única moeda de troca Pra ele Não, ele não vai ficar feliz Naquilo Você vê que hoje As pessoas ficam Cada vez menos tempo Na carreira Do que antigamente Antigamente Uma pessoa que estava 30, 40 anos Na carreira Era o uau Hoje você vê os jovens Eles ficam 6 meses 1 ano, 2 anos Porque eles não querem isso Eles querem um lugar Que eles sejam felizes Que eles sejam construindo Alguma coisa E que faça sentido Pra cada um A vida tem valor E como diz Freud O que dá o valor da vida É o princípio do prazer Ele é muito materialista O Freud não acha Que o valor da vida Tem a ver nem com espiritualidade Nem com trabalho Porque afinal Apesar de ele trabalhar muito Ele é um inventor da psicanálise Ele fala das pulsões de vida Do princípio do prazer Ele diz o que dá sentido Da vida É o princípio do prazer Quando você está feliz Vamos supor Uma situação Apaixonado Na praia Numas férias maravilhosas Nessa hora Você não vai se perguntar Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Em geral Essas perguntas vêm Quando você está fazendo Coisa sem parar E você se sente uma máquina De fazer algo pro outro Que outro? As pessoas estão dispostas A arriscar mais Pra poder ter uma experiência Diferente Eu acho que as pessoas Estão pensando muito mais Em viver novas experiências Ser algo Do que ter algo Quem viaja de uma maneira Colaborativa, por exemplo Já volta com outra cabeça Já volta querendo ajudar A comunidade ao seu redor Então pra gente É claro, assim É natural Essa expansão Dessa consciência Dessa economia colaborativa O turismo colaborativo E etc Acontecendo de uma maneira Muito rápida Então quando a gente olha Para o futuro Primeiro Não tem como Fisicamente As coisas continuarem Do jeito que estão Então Ou as pessoas Tomam uma nova consciência Do mundo que a gente está Ou não faz sentido É justamente o interessante A gente não achar Que a experiência É a experiência pra Porque a gente está acostumado Com esse raciocínio Tudo tem valor Só porque vai atingir Uma finalidade Uma finalidade útil Que depois vai ter que Participar da construção De outra finalidade útil O Benjamin tem outra expressão Muito boa Que ele diz Aos olhos das pessoas Fatigadas Olha Em 1930 Troca Não tem mais por que Você fazer algo que não te faça feliz É uma nova maneira De você pensar nas coisas Não necessariamente Eu preciso deter os recursos Para conseguir fazer alguma coisa As pessoas querem consumir mais Só que as pessoas Só que as pessoas não querem ter mais Nós abrimos uma nova possibilidade De se consumir Sem ter A gente vê em uma sequência histórica De coisas novas surgindo De possibilidades novas surgindo Que já estão em algum momento Criando micro rupturas E micro revoluções Na forma como a gente É educado hoje em dia Eu acho que o mais difícil É a gente se desprogramar E a gente se desprogramar E a gente se desprograma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri